e segue o baile galera para trocar o carburador simples do chevetim que tem um brosol acho um 30 vou botar o Weber 460 fui trocar um prisioneiro troquei esse aqui deu certo consegui esse aqui não consegui tirar vou ter como uma solda ou uma morsa para conseguir tirar ele eu vou trocar esses dois dois que estão bom comprei junta comprei cola o outro prisioneiro tá aqui para trocar cabo do acelerador e para ajudar no final das coisas eu fui ver o selo do coletor de emissão furado já arrumbei ele aqui tirei ele fora só coloquei no lugar aqui para não ficar sem que eu vou comprar na outra peça e era isso segue para botar o carburador duplo no chevetim tirar o simprano